Pararara, segundo tempo, Bangu e Vasco, três para o Bangu, dois para o Vasco. Ele está dando falta, parou o jogo, o que ele parou aí? Deu bola do Bangu? Falta a favor do Bangu, que vai vencendo o jogo. Tira o Gilberto para o Vasco. O Bangu vai vencendo, o tempo vai passando, o Bangu vai confirmando a vitória. O jogo continua, para pintar o quarto gol, o goleiro defende. A zaga afasta, lateral Vasco da Gama. Meus amigos, internautas. O time do Bangu vai tentando o quarto gol, hein? Bora, Henrique, vai fila! Já roubou na bacana. Pega o jogo. Jogo parado, meus amigos, internautas que estarão vendo esse vídeo no YouTube. Quero ver. Falta autorizada. Bateu escanteio. Tiro de meta? Não, não, escanteio. O jogador do Bangu estava do lado de fora. Se ele tá do lado de dentro A história poderia ser outra Mas aí bateu o escanteio Ninguém no Bangu chega pra completar Ele parou Ele deixou o jogo seguir Agora ele tá dando falta a favor de quem? Ele tá dando bola no meio O que ele vai dar aí, meu? Aí quem pegar primeiro vai jogar bola Bola do Vasco Agora vai o Vasco Agora sim o Vasco vai estar jogando O jogador do Bangu jogou pra fora Agora é a bola do Vasco Ih, o Bangu não deu certo Agora vai o Vasco da Gama pro contra-ataque Número 10 do Bangu ganha o lateral pro time do Bangu O time vermelho Número 10 do Bangu ganha o lateral pro time Alvi Rubro O time vermelho e branco Gol Do Bangu Do Bangu Foi um gol Surpreendente lá da lateral direita O goleiro do Vasco não pega E a bola entra 4 a 2 Bangu na frente Aumenta a vantagem pra cima do Vasco Outro 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 gol 5 a 2 Outro gol O que que é isso? O goleiro do Vasco Passa foi muito alta pra ele O Vasco tá numa situação agora Bem difícil Tomou 2 gols em um minuto Sobre 2 gols em um minuto O Bangu vai vencendo Por 5 a 2 Para frente Vai lá Rafa, ajuda 5 a 2 O Vasco tentando diminuir O Vasco vai ter que fazer 4 gols pra vencer O Bangu vai confirmando a vitória O Vasco começou na frente E vai estar sendo derrotado por 5 a 2 Tira o Gimental pro time do Bangu Vasco da Gama Vai lá no meio Vai sendo derrotado o Bangu Vai vencendo 5 a 2 Vai me dar mais um O goleiro consegue defender Defendeu 3 contra o goleiro O goleiro salvou 3 contra o goleiro 3 do Bangu E o Vasco vai tentar Defende o goleiro do Bangu É córner Vasco Tentando diminuir O Bangu vai ganhando o jogo 5 para o Bangu 2 para o Vasco da Gama Vai brincar Eu vou brincar O jogador do Vasco Vai perder a bola Quis esperar a bola sair Toma a mão dele A bola do Bangu Vai lá Rafa Ajuda Rafa Ajuda Rafa Ajuda Rafa Volta Rafa Volta Rafa De novo Vai bater direto Voltou Demorou Meu Deus do céu Jogo paralisado Deu sorte hoje Puta que pariu 3 a 1 Como é que empata Tu viu os gols? Eu não vi Os outros dois eu não vi Eu fui mostrar a outra bola Estamos de volta Recomeça o jogo Vou apontar mais um A bola não entra Volta Rafa Volta Volta Vai valendo É a chance do Vasco Tentamos a conta do juiz Vai bater pro gol Bateu em cima do zagueiro O que ele deu? Deu Pênalti Ele deu pênalti Agora todo mundo quer bater Pro Vasco É pênalti a favor do Vasco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Os autorizou Bateu Entrou Gol 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 Do Vasco Da Gama Diminui o Vasco Vasco Faz o terceiro gol Estamos na conta da arbitragem Vamos pro break Pega a boca e tem mais Voltamos já